Tá bom aqui? De boa? Pronto, Paulo? Pronto. Beleza, vamos lá então. Fala pessoal, Pedro aqui, Paulinho, estamos juntos mais uma vez para um Drops Podcast. É sempre um prazer e um privilégio para mim poder ter esse tempo com o meu irmão aqui, com o Paulinho. É sempre muito gostoso. E bom, estamos aqui para falar sobre mais uma música. Você está bem, Paulinho? Como é que você está, cara? Estou bem. E aí, bom dia, pessoal. Tudo bom? Boa tarde, boa noite. Não sei em que hora você vai escutar esse podcast, mas estou bem, mano. E você? Estou bem, estou bem no friozinho aqui, estamos de blusa, né? Gostoso. Então, vamos para a música. A gente quer conversar nesse podcast sobre a Canção de Simeão. É uma canção que a gente vai postar, uma canção, né? Uma música que a gente vai postar agora, nessas próximas semanas. E é uma música incrível, tem uma história muito linda por trás dela. E eu queria dar a oportunidade primeiro para o Paulinho falar para a gente um pouquinho da história dessa canção, né? Canção de Simeão. Por que esse nome? O que aconteceu? Qual que é a história dela? Como que surgiu até a música? Conta aí para a gente. Legal. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite de novo. É uma alegria estar aqui. Muito bom a gente poder ter esse tempo. Também sou sempre edificado por essas trocas de ideia aqui que a gente está tendo sobre as canções. Cara, a Canção de Simeão é uma canção que Jesus liberou ela sobre nós no meio de uma viagem missionária. A gente tem uma escola ministerial aqui, uma escola de capacitação para jovens e, enfim, adolescentes e tal. E eu tive a oportunidade de ir para a Juazeira do Norte no último ano, 2019. Dezenove. Dezenove, é, né? Enfim, a gente foi e a gente teve um tempo incrível lá de falar da palavra de Deus, de evangelizar, de manifestar o amor de Deus. E, cara, uma coisa que aconteceu nessa viagem, a gente teve um contato com pastores que estão construindo e servindo a igreja, tipo, em regiões, cara... Remotas, muito distantes. É, mano, tipo, a gente teve contato com mais de um pastor que o cara está construindo o reino de Deus numa cidadezinha, assim, tipo, interior do interior do interior, assim. Do Nordeste, né? É, cara, em situações, assim, extremamente difíceis, sabe? Do cara não ter apoio, não ter suporte de ninguém. Inclusive, a nossa igreja está plantando a igreja lá e a nossa igreja está sendo um suporte para esses pastores. Mas o fato é que ter contato com esses caras, com esses pastores, mexeu comigo, mano. Me impactou, assim, de uma forma muito grande. Eu lembro que um dos dias que a gente saiu para, enfim, evangelizar, eu voltei e sentei no ônibus, assim, e a gente estava pegando uma estrada e eu estava olhando, assim, uma cena bem poética, assim. Eu estava olhando, assim, aquela sequidão, assim, do Nordeste, cara, e pensando nesses pastores. E eu comecei a pensar, falei, senhor, esses caras estão gastando a vida deles para coroar o teu nome, assim. E ninguém está vendo isso. Eles não estão preocupados com que as pessoas saibam quem eles são. Esses caras não estão atrás de holofote, não estão atrás de nada. E eu lembro que, nesse dia, eu passei o dia todo pensando nisso. E daí, no ônibus, me veio esse refrão. Do, essa é a minha promessa, eu gastaria a minha vida para te coroar. E eu fiquei cantarolando isso, assim, sozinho lá no ônibus, assim. E, à medida que Deus foi falando comigo, ali no ônibus, eu comecei a pensar na minha vida. Eu comecei a pensar na minha esposa, na minha família, na minha casa. E o Espírito Santo começou a falar comigo, é isso? Esse é o convite. Esse é o convite que eu tenho para vocês. Bom, eu cheguei lá na casa que a gente estava hospedado, dos pastores Corsini e Cidinho. E o pessoal até brinca, porque eu peguei o violão e eu fui para o banheiro. Porque eu dormia no quarto com os meninos. E aí, os meus filhos falavam no banheiro, né? Fui para o banheiro e fiquei dedilhando aquele refrão. E fiquei mastigando isso, o Espírito Santo falando comigo. Eu quebrantado ali. Eu acho que, no outro dia ou dias depois, a gente teve um tempo na casa ali, com todo mundo que estava participando da viagem, da missão. E seu irmão e a Isa, inclusive, estavam liderando a gente. E eles... A gente entrou... Todas as manhãs a gente tinha devocionais, assim, períodos devocionais juntos. E, cara, nesse dia em especial, a presença de Deus pairou na casa, assim, sabe? E aí eu comecei a cantar esse refrão. E na hora, assim, veio uma atmosfera de quebrantamento muito grande. E Deus começou a falar com a gente ali que aquela canção era sobre... Não era apenas sobre a gente, mas era sobre os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Que aquela canção, ela era a oração e a declaração de uma geração que gastaria sua vida para coroar o nome de Jesus. Enfim. E a gente teve um tempo incrível na presença de Deus. O texto que o Senhor colocou no meu coração, e por isso que leva esse título, né? De canção de Simeão. É quando a palavra fala que Simeão era um cara que estava no templo todos os dias. E a Bíblia conta que um dia Simeão está no templo. E, de repente, ele olha na porta. E o texto leva a crer que Simeão tinha meio que uma rotina, assim, né? Ele ia todos os dias para o templo. Ele era aquele que esperava, de fato, a redenção de Israel, né? Aquele que viria para, enfim, salvar Israel e tal. Mas um dia Simeão está no templo, ele olha para a porta e ele vê o menino chegando. Vem a Jesus. E, cara, quando o Espírito Santo falou comigo sobre essa passagem, dizendo que essa passagem era a passagem da canção. Cara, aí eu desmontei mais ainda, assim. Porque eu falei, é isso. É o que a gente está fazendo. A gente está todos os dias vivendo até o dia que a gente vai ver, mais uma vez, agora, não só um menino, mas um homem entrar e encontrar a gente. Então, é isso, cara. É uma canção que nasceu debaixo desse contexto, assim, missionário, né? Da gente servindo a igreja lá no Nordeste, lá. Mas ela fala de pastores, de homens, mulheres que estão gastando as suas vidas para coroar o nome de Jesus. Uma geração que está gastando a vida dela para coroar o nome de Jesus. E isso é muito precioso. Amém. Que legal. Eu lembrava um pouquinho, eu acho, da história. Acho que vocês já tinham me contado um pouquinho, né? E eu lembro que quando vocês voltaram, vocês já voltaram com esse refrão. Eu acho que não demorou muito para vocês construírem a canção toda, né? Depois de tocarem na igreja. E essa missão foi uma missão incrível. Eu acabei não podendo ir, eu até ia junto, né? Para Juazeiro do Norte, lá com o pastor Corsini e a pastora Cidinha. E muito legal. Cara, essa canção é muito legal. É bem autêntico e legal esse nome, né? Canção de Simeão. Mas o refrão dela fala, né? Essa é a minha promessa. Gastarei minha vida para te coroar. É. Quando você pensa nesse refrão, a força desse refrão, eu acho que tem a ver com o estilo de vida daqueles pastores, né? Eu lembro de você me contar essas histórias incomodado, assim. Teve um caso específico de um pastor que você falou, né? É. Que era lá do sertão, que era de uma região remota mesmo, para dentro lá, longe de Juazeiro. Que escutava e que tinha tido um sonho. Como é que foi mesmo? É. Cara, essa história é muito legal. Antes de eu saber que eu ia viajar com o Interns, lá para Juazeiro, eu fui ministrar, eu e a Beca, a gente foi ministrar a adoração em João Pessoa. Numa conferência da nossa igreja mesmo, com pastores do Nordeste. É. Uma conferência do MFI, que é a comunhão de pastores que a nossa igreja faz parte, né? E a gente foi para ministrar a adoração. E lá, em João Pessoa, a gente teve contato com vários pastores do Nordeste. No meio da conferência, um pastor assim veio me encontrar, um homem bem simples assim e tal. Oi, Paulinho, tudo bem e tal? Eu sou fulano de tal. E ele falou, cara, eu sou pastor numa igreja e toda semana a gente ora por você. A gente ora pela igreja de vocês, a gente ora pelo Drops. E a gente escuta aquela canção, A Paz é uma promessa. Ele falou, toda semana eu tenho tempo de intercessão na minha igreja e eu coloco o Drops para tocar e eu oro. E eu quero que vocês saibam de uma coisa, cara. Eu ainda não fiz a inauguração da minha igreja e eu estou orando porque eu creio que um dia vocês vão estar lá na minha igreja. E Deus é capaz de levar vocês para o dia da inauguração da minha igreja ainda. E cara, eu escutei aquilo e falei, caraca, velho, que precioso, né? E fiquei pensando, pô, o cara ora toda semana. Mas beleza, passou. Meses depois, a gente fica sabendo da viagem do Inters, semana, sei lá, que a gente ia estar lá em Juazeiro e tudo mais. Bom, para resumir a história, Pedro, fomos para a Juazeiro, a missão aconteceu. No meio da programação que a gente tinha lá, um dos dias que a gente estava falando sobre a programação, o pastor Corsini chegou e falou assim, olha, a gente vai numa igreja, numa cidadezinha chamada Milagres. E o pastor Corsini falou assim, e vai ser a inauguração de uma igreja, de um pastor, que a gente está caminhando junto. Vai ser a inauguração da igreja dele lá. Cara, fomos, a hora que eu cheguei lá. Era o pastor. Era o pastor que eu tinha encontrado de uma pessoa, cara. E esse cara, cara, me constrange assim, Pedro, porque... Mano, pensa num cara que não sabia o que fazer, assim, cara. Vendo, assim, a resposta de oração dele, sabe? Não por nós, pelo que nós somos, pelo que nós temos, mas um homem de fé, cara. Um homem de fé, assim, daí ele me viu, ele me abraçou e falou, eu falei para você que você ia estar aqui. Eu falei para você que você ia estar aqui na inauguração da minha igreja e tal. E olha só o que Deus está fazendo e tal. E, cara, foi uma noite linda, assim. A gente foi na igreja lá, o pastor Corsini pregou e a igreja estava cheia, mano. Tipo, tinha gente para fora, tinha um corredor do lado, a nossa equipe ficou toda desse lado, assim. Porque a igreja estava cheia. E um homem de fé, mano. Um homem de fé. E eu acho que esse cara, por exemplo, ele tem um papel importante na história da música. Ele faz parte dela também, velho. Mas esse é o testemunho. Forte demais, que massa, né? Legal, né, velho? Mas ele é, então ele, para mim, ele é uma das pessoas, não é que inspirou, mas um dos pastores, né, dessa cidade, milagres aí, que tinha essa simplicidade de ver essa realidade. De estar realmente gastando a vida, né? Um homem de fé que você falou. Muito legal isso. Eu me lembro de várias missões que a gente já fez como escola, né? Para vários lugares distantes também, que você encontra pessoas inusitadas, assim. Pessoas que estão realmente gastando a vida, assim, para Jesus, que não estão se importando com algo aparente. A coisa mais importante da vida delas é fazer aquilo que Jesus chamou elas a fazer. Amar Jesus, conhecer Jesus, levar pessoas a conhecerem a Jesus, servir a Deus de todo o coração em lugares distantes. E isso é muito legal. Eu acho que esse é meio que a, não o propósito, mas a essência da canção. De você gastar a vida em Jesus, para Jesus, né? Essa foi uma das coisas que inspirou você, que Deus falou muito com você. Sim, cara, porque... Ah, Pedro, eu acho assim, cara, falando um pouco sobre esse lance de composição, né? Muita coisa vem, faz parte de você ser inspirado, né? Então, tem coisas que Deus te fala, que Deus mostra, que Deus... Que, às vezes, você está lendo uma passagem e aí aquilo salta aos seus olhos. Você começa a escrever ou compor em cima daquilo. Mas, em especial, eu acho que quando a canção, ela carrega... Quando você consegue ver ela na prática, sabe? Quando você consegue ver... Na nossa matéria do Inters, inclusive, de Louvoro à Doração, tem uma coisa que eu falo para os meninos lá. Eu falo que toda música, ela tem o poder de fazer duas coisas. A música tem o poder de registrar e traduzir. A música, ela consegue registrar um momento, uma situação, enfim. E a música, ela também tem o poder de traduzir aquilo. É por isso que, às vezes, a gente ouve uma música e a gente fala... Cara, eu amei essa música. Tipo, ah, ela mexe comigo. Por quê? Muito provavelmente, ou ela registrou, tipo, um período da sua vida, uma situação... Que escutou muito, que ficou marcada. É. Ou ela conseguiu traduzir algo que você estava sentindo, pensando, ou... Enfim, é... E aí, eu acho que a canção de Simeão, ela carrega isso. Porque uma coisa foi Deus... Talvez, cara, ela nunca seria escrita se eu não tivesse tido contato com essa realidade. Se eu... Eu não sei, mas dificilmente a gente conseguiria colocar em palavras Se a gente não tivesse, de fato, ido lá para o interior. No interior, lá do Nordeste. Conhecido um pastor. E quando a gente fala que esse cara está gastando a vida dele, mano... É importante a gente pensar... A gente não está falando de um cara que, tipo assim... Que levanta todo dia e vai para um escritório e, tipo... Para uma sala e fica lá fazendo as coisas ou pensando na igreja. Tipo assim, quando a gente chegou na igreja dele, mano... Literalmente, da porta até o fundo da igreja. Esse cara tinha feito tudo. Ele pegou uns restos de pallet, tipo madeira. E tudo com muito capricho, assim, mano. Tudo feito com muita excelência, assim, cara. E ele mostrando a igreja para nós. Olha, cara, porque a gente fez esse púlpito, a gente fez essa parede. Vamos lá no fundo para vocês verem o espaço das crianças. Daí chegamos lá, era um cercadinho, assim... A parede pintada, um monte de bonequinho. Você vê que esse cara, ele tinha uma paixão por aquilo que Deus colocou no coração dele. E assim... Aí a gente saiu com ele um outro dia. Eu, seu irmão e o pastor Corsini. E ele levou a gente num lugar mais inóspito ainda, mano. Que era tipo... Eles chamam de sítio. Que é um terreno e você tem, tipo, sei lá, quatro, cinco casas nesse terreno. Ele falou, ó, eu estou evangelizando nesse sítio aqui. Vamos ali que eu quero mostrar para vocês onde é a igreja. Aí a gente chegou, mano. Tinha um espaço de terra batida, assim. Uma cruz de madeira. E uma plaquinha, assim, acho que estava escrito Ele vive. Daí ele falou, é aqui que é a igreja. A gente olhou, assim... Daí não tinha nada, cara. E aí ele falou, sim. Vocês estão vendo aqueles bancos ali? Eu que fiz aqueles bancos ali, ó. Toda vez que a gente tem culto, eu puxo aqueles bancos para cá. E a gente fala. E aí eu acendo essa luz aqui no poste. Não tinha estrutura nenhuma, mano. Mas tinha um homem apaixonado por um lugar. E Deus está salvando o Nordeste. Deus está alcançando o Nordeste. Graças a homens como esse cara. Que, como você disse, não está muito preocupado com ser noticiado, sabe? Com ser... A gente conversou esses dias sobre isso, né, mano? Sobre você ser relevante. O que é você ser relevante, né? Não sei. Eu olho para esse cara e eu vejo que esse cara... O inferno conhece o nome dele, mano. O céu conhece o nome dele. E a gente aqui, eu garanto para você que... Quem conhece esse cara aqui, mano? Eu não conheceria ele se eu não tivesse ido para lá. Mas é um cara que está construindo algo profundamente relevante. Eu acho que tem a ver com a essência do ministério, né? De aquilo que a gente vive como igreja e como cristão. Que é importante a gente ter isso em mente. Que eu acho que para uma pessoa como essa, como esse homem, esse pastor... Na sua simplicidade, ele mostra e demonstra o que é importante no coração dele, né? O que ele está fazendo. As pessoas, o ministério. Cada lugar é diferente. Cada um tem um chamado para cidades diferentes, campos diferentes. A nossa missão é aqui em Londrina. A missão, talvez, de alguém que esteja assistindo é na própria cidade. Cada um tem um lugar, mas o importante é a essência. E o que é lindo é entender a simplicidade do coração de um homem desse. Em querer servir a Jesus nesse sentido. E de não perder a essência. Que nós somos chamados da mesma forma, né? Que esse homem, que esse pastor estava fazendo isso nessa cidade, né? Aqui também. Em qualquer lugar que a gente estiver. A gente gastar a nossa vida, né? Vivendo, né? Para Jesus, servindo a Jesus, servindo a Jesus. E eu acho que, assim, por causa, às vezes... É muito bom, de certa forma, quando a gente é mais simples em entender o evangelho e viver o evangelho, é mais fácil. Às vezes a gente complica demais. É. E o fato de complicar demais nos faz distantes demais do que é servir a Jesus. Acho que daí, quanto mais, às vezes, tecnologia a gente tem, ou quanto maior é a cidade, algumas coisas acontecem até na mentalidade das pessoas, assim. É uma cultura que menospreza demais essas coisas mais simples. E que acaba se importando demais com coisas que não são relevantes para Jesus. Que é daí, a gente fala, né? Ser conhecido. O que é ser relevante no reino de Deus. Um cara desse, meu... Como você falou mesmo, né? O nome dele é conhecido espiritualmente falando, né? No céu, no inferno, aquilo que ele está fazendo, é muito lindo. É muito forte. E na minha concepção, o que Deus fala muito comigo é que eu tenho que entender qual que é o meu chamado. Eu tenho que entender o que ele tem me chamado a viver, a fazer. E fazer na essência mesmo. Igual esse homem, esse pastor estava fazendo. Gastar a minha vida, realmente. Essa ser realmente a minha promessa, que é o refrão da música. É. Gastar a minha vida para coroar, para, meu... Glorificar Jesus, para... E a gente sempre tem que lembrar isso e fazer mesmo essa... Isso valer, né? Não perder a essência do que é viver a realidade do evangelho. Do que é viver a realidade do ministério em Jesus. Eu acho isso muito lindo. É, mano. Eu concordo com você. Eu acho que, pelo menos eu, assim, sabe? Muitas vezes eu já me peguei, assim, dizendo, ah, Deus, mas eu não tenho tal coisa. Eu não sei fazer tal parada. Eu não sou capaz de tal coisa. E, em outras palavras, assim, né? Deus, eu não tenho uma infraestrutura. Eu não tenho... Eu acho que, cara, Deus é um Deus de processos, de estações. A nossa igreja é fruto disso, né? Hoje, por exemplo, a nossa igreja aqui em Londrina, a gente desfruta de uma infraestrutura muito boa. A gente tem tecnologia, a gente tem um monte de coisa. Mas a nossa igreja começou com o seu avô. Com pedaço de lona e um monte de madeira. Tipo, talvez lá atrás, o seu avô, sua avó, eles foram o que esse pastor de milagres está sendo hoje, né? Um homem e uma mulher que tinham uma paixão e choraram por uma cidade, por um povo que Deus colocou no coração deles. E hoje, a gente desfruta disso. Então, assim, o que eu quero dizer, né? Que, às vezes, a gente acha que, ah, Deus colocou uma palavra no meu coração e amanhã eu já vou ter tudo o que eu preciso em termos de infraestrutura para concretizar isso. E o que eu creio é que Deus está falando, cara, vai, começa, dá o passo. Tipo, eu vou te sustentar, eu vou prover, eu vou... A gente não precisa dar muita desculpa, é o que você falou, né? Às vezes a gente complica demais, mano. Eu me vejo nisso, às vezes eu complico demais e Deus está falando, cara, é simples. Vai, se eu te falei, dá o passo, faz. As coisas vão acontecer. É verdade. Eu creio que, assim, a gente não precisa ter a provisão, ter tudo o que Deus quer nos entregar para daí ter visão e daí fazer. Acho que antes a gente precisa ter a visão daquilo que Deus está nos chamando a viver, que é um chamado, que é ter fé. E daí, no meio de viver, no processo de viver essa visão que Deus nos chama a viver, ele vai nos entregando. É, mano. Porque isso é viver pela fé, né? E um homem como esse, ele viveu isso. Não esperou cair do céu as coisas. Pelo contrário, ele estava construindo as coisas, né? Isso é muito lindo. Essa é a realidade de viver Jesus e fazer as coisas para Cristo. Isso é muito lindo. E é isso, mano. Essa música é linda demais. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas, né? O processo de criação dela foi lindo mesmo, aquilo que aconteceu. E é isso. Eu espero que possa abençoar o máximo de pessoas possível. E você, em casa, possa ser abençoado por essa canção. Tenho certeza que você vai ser abençoado. Amém. É isso. É isso aí, pessoal. Deus abençoe. Nos vemos no próximo Drops Podcast. Valeu.